Boa tarde, hoje é dia 19 de março de 2019. Estou aqui atendendo mais um pedido para um cliente. Umas pitaias nobres, top. Aqui umas especiais. Essa aqui é a pink, aquela retorcida. Mais umas pitaias do cerrado. A orange, aquela laranja por fora. E a polpa escura. E essa aqui é a pitaias Cometa Halley. A famosa Cometa Halley. Tem pessoas que não a conhecem ainda. Esse é o vegetal. Como eu já falei em vídeos anteriores, vou ficar devendo a fruta para vocês nesta temporada, a princípio. Pois eu vendo mudas e tem só algumas matrizes. As matrizes e a tesoura. Vamos falar sério. Essa aqui é a culpada. Ela é a culpada de eu não ter frutas. Vendendo, vendendo, vendendo. E não sobra galhos maduros da Cometa Halley para frutificar. E aqui é umas pink também. Um cliente de muito bom gosto. Sobe escolher muito bem as variedades aí. Já tem várias variedades. Agora ele pegou outras que ele não tem. E é isso. Só tenho a agradecer ao doutor. E é isso. Então tá pessoal. Até o próximo vídeo. E tudo de bom.